O Brasil não esquece da gasolina a 10 reais, o Brasil não esquece, o Brasil não esquece das mortes, das 700 mil mortes ou mais do que isso, quem parte sempre é amor de alguém, mas ali o que houve, o que o Brasil vivenciou e nunca mais vai vivenciar, nunca mais vai vivenciar esse nível de horror, esse nível de tentar calar a voz de quem se colocava contrário, de negar o outro, porque fascistas são sempre autocentrados e são incapazes de ter empatia, incapazes de sentir a dor do outro, por isso o presidente, o ex-presidente, hoje inelegível, este ex-presidente, ele fazia chacota da falta de ar das pessoas com Covid, ele dizia que isso é uma gripezinha, ele dizia que isto não teria, que a Covid não teria qualquer importância e estimulava as pessoas para ir às ruas, estimulava as pessoas a não usarem máscara, não usarem máscara é realmente um genocida. Porque qualquer ação que envolva o meu nome e que caia no Supremo Tribunal Federal, nas mãos deste futuro ministro, não tem a menor dúvida de que vai restar a sua vingança política e a sua perseguição política contra mim e contra outros parlamentares que convocaram o ministro a essa casa e que expuseram a sua farsa, que se expuseram à recepção que foi feita para a Dama do Tráfico, que expuseram o fracasso na defesa da segurança pública, a completa negligência no Ministério da Segurança Pública, que ele abandonou para fazer a sua pré-campanha ao Supremo Tribunal Federal, ou então os documentos que revelavam a mentira de que ele não tinha recebido nenhum informe, de que ele não tinha recebido nenhuma informação sobre a invasão do dia 8 de janeiro, sobre a sua omissão, a sua negligência criminosa em relação àqueles atos, ou ainda sobre a sua atuação de perseguição no Ministério da Justiça contra parlamentares que fazem oposição, contra parlamentares que se posicionam contra um ministério absolutamente corrompido, absolutamente, aliás, também sucateado, em que ele teve a coragem de vir a essa casa, num momento de crise de segurança pública que a gente vive, defender que permaneçam os cortes ao seu próprio ministério, sabendo já que quem vai assumir a bomba não é ele, será o próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, quero dizer que repudio, e acho que foi uma atitude covarde por parte do Senado, aprovar, com o rabo entre as pernas, essa indicação ao Supremo Tribunal Federal. Um deputado que me antecedeu aqui me deu uma ideia para fala, porque eu havia me preparado para discutir aqui um pouco da reforma tributária, do debate do orçamento, mas um deputado que me antecedeu lembrava, até errou a data, dizendo que hoje seria 13 de dezembro, hoje não é, mas que essa semana nós passamos pelo 13 de dezembro. Sobre aí, tal qual, professor de História, me lembrei, 13 de dezembro de 1968 é a data da assinatura, da promulgação do Ato Institucional Nº 5 pela Ditadura Militar Brasileira. E nos últimos meses, e mais fortemente na última semana, nós ouvimos muito esse debate da questão do equilíbrio entre os poderes, da divisão dos poderes, e ditadura para lá, ditadura para cá. E eu me lembrava disso, né? Essa ditadura militar brasileira, que muitos bolsonaristas gostam de elogiar, elogiam até torturadores da ditadura, editou no dia 13 de dezembro de 1968 um ato institucional que simplesmente usurpava para a presidência da República todos os poderes dos outros poderes. decretou o recesso do Congresso, desse Congresso que aqui estava, usando, inclusive, o discurso de Márcio Moreira Alves como uma das desculpas para fechar este Congresso. Nomeou interventores dos Estados, suspendeu direitos políticos, suspendeu a garantia de habeas corpus, e excluía qualquer decisão tomada com base no AI-5 de qualquer apreciação judicial. Claro, aqui estava a resposta aos movimentos sociais e um reforço da intensa repressão política e social, que era uma das bases do que veio depois o chamado milagre econômico, onde a economia brasileira cresceu muito rapidamente, mas se concentrou nas mãos de poucos, gerando miséria, gerando desigualdade. E aí o debate sobre ditadura e democracia precisa sempre ser atualizado. Democracia, precisamos de mais democracia hoje, sim. E somos nós que defendemos maior representatividade, uma reforma política que, de fato, garanta que o povo esteja representado nesse Congresso, que a gente que defende maior participação popular direta, que a gente defende que democracia é garantia de direitos. E por isso defendemos uma reforma política. Mas, presidente, para não dizer que não falei das flores, 13 de dezembro de 68, e eu pediria apenas mais 30 segundos para eu concluir, para não dizer que não falei das flores, 13 de dezembro de 68 também aconteceu algo mais pitoresco, lá no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, que é a fundação do botequim chamado Bip Bip, um centro de resistência na cidade do Rio de Janeiro, pelo Alfredinho, um querido gerente daquele bar, um querido e turrão gerente dono daquele bar e que eu frequentei tantas vezes. Infelizmente, Alfredinho nos deixou. Sabe qual é o chicote que o governo Lula carrega? É o chicote contra a fome. É, em verdade, todas as políticas para enfrentar o desemprego. Nunca tivemos um nível de desemprego tão baixo nos últimos anos. Mas aqueles que estavam chicoteando a democracia, chicoteando a verdade, chicoteando a ciência, esses acalentaram o desemprego, que nunca teve índices tão grandes quanto no governo passado. Esses acalentaram a inflação. Mas hoje foi um dia, um dia importante para que nós derrubássemos alguns vetos. Eu estou falando do veto que tirava os direitos dos servidores do judiciário. Uma emenda que foi construída, um parecer que foi construído e que eu tive a alegria de, na vida parlamentar, ser autora desta correção de uma injustiça com relação aos quintos, com relação ao nível superior, tanto o Ministério Público, servidores e servidoras do Ministério Público, como servidores e servidoras do Judiciário, a partir de um processo que nós construímos, emenda de minha autoria, parecer de minha autoria, que foram indevidamente vetados. E hoje nós fizemos justiça. Portanto, eu venho aqui para parabenizar a Fena Juf, que trabalhou de forma incansável, parabenizar o sempre deputado Roberto Policarpo, que trabalhou tão intensamente para que nós tivéssemos hoje uma grande vitória e fizéssemos justiça aos servidores desta Casa, com o nível superior derrubando o veto. Mas não só isso, há também oficiais de justiça, aos servidores do Judiciário e aos servidores do Ministério Público. Parabenizo, portanto, a Fena Juf e também o sindicato dos servidores e servidoras do Ministério Público da União. Porque esse processo foi construído durante meses, em negociações com a Procuradoria-Geral da República, em negociações com o Poder Judiciário e depois em várias negociações com o próprio governo, com a base do governo, que se traduziram numa grande vitória. Os servidores do Judiciário e do Ministério Público aqui do nosso Poder Legislativo levam uma grande vitória para casa.